Tudo o que te traz o paraíso, tudo o que se sonha ao seu redor Todos os desejos e juízos, tudo o que contenha o seu valor Um céu, um papel Tudo o que te traga o teu sorriso, tudo o que segura o seu furor Cada um de nós tem um caminho Todos somos filhos de um só Corruia, seja lá Quem procura achar desafio Quem segura as pontas tem calor Tudo o que floresce tem sentido Deixa transceder Ficar melhor Vamos celebrar tudo vivido Fazer de sentido o nosso amor Saiba que o mundo vai seguindo Vamos todos juntos com o sol E os pés E os pés Bem no chão Quem procura acha desafio Todo o dia Que o nosso manchan Quem procura as pontas tem calor Quem procura as pontas tem calor Tudo o que floresce Tem sentido Deixa transceder Ficar melhor Ficar melhor